Fala gurizada, sejam muito bem vindos ao canal Solt Fishing Brasil e hoje nós temos aqui uma edição especial de Tralha Boa Fala galera, sejam muito bem vindos ao canal Solt Fishing Brasil, meu nome é Felipe Se você não segue as minhas redes sociais, eu sugiro que você siga aqui ó Arroba Felipe Pozo e arroba Solt Fishing Brasil no Instagram Assim você vai ver lá fotos, ah tô pescando lá, já posto foto Pá, chegou Tralha Boa, eu já bato foto, já meto lá e aí já troco uma ideia com a galera Então se você não segue, você só tá vendo os vídeos, tá perdendo boa parte do conteúdo produzido pelo canal Solt Fishing Brasil Pô, tô ficando bom nisso né Galera, Tralha Boa, tá aqui ó, a edição de maio chegou pra mim e eu tava numa correria violenta Não consegui gravar isso antes, peço desculpa pra vocês que acompanham Mas tá aqui, já tô usando a camiseta e volto a dizer que a malharia que a Tralha Boa está usando agora Tem que elogiar porque tá muito bom o material, um ótimo caimento e um material muito bom Aqui ó, essa é a arte do mês Pizza Lur, pra pegar gordinhos igual eu Vamos lá, vamos fazer um box aqui que hoje eu tô muito louco Tem jogo da Copa hoje, já tô com salivando aqui pra tomar uma Arte do mês, tá aqui, beleza? Sempre vocês vão receber essa cartilha aqui Tá aqui ó, hoje nós recebemos um estojo da Luke Luris Luke Luris, Luke Luris, Nelson Nakamura Tá bom? Foca aí Temos aí lançamento Monster 3X Temos De Conto, temos Outra aqui que é da De Conto também Varejinha da De Conto e a isca meia água da De Conto Temos itens Kamalesma aí também, tá bom? Vamos lá, vamos pra unboxing Adesivinho Sempre legal pra colocar Vai ter adesivo sobre Fishing Brasil nas próximas caixas, hein? Fiquem de olho aí Primeiro aqui, estojinho Luke Molds, galera Luke Luris, pra quem não sabe, é Nelson Nakamura Vamos abrir aqui Nelson Nakamura, Nelson Nakamura Posso chamar ele de patrão, será? Calma Novidades por aí Box Mini, galera Vamos lá aqui, ó Caixinha, show de bola Pra você colocar suas iscas artificiais, né? Então, tá aí E eu tô precisando mesmo Porque tá complicado aí atrás Próximo item aqui, ó Essa isca aqui, ó Eu até pedi pro meu amigo Gerson Mir Aí do canal Gerson Fishing Pra ele mandar pra mim Porque ele é staff da Monster E ele não tinha na mão Mas aqui, ó Essa isca eu tô querendo há bastante tempo Eu tenho certeza, cara Que vai pegar muita traíra essa isca aqui Ela é a Pop Action É uma isca de superfície soft E ela tem uma boquinha E essa boquinha, ela faz popada Ela é desenvolvida pra Black Bass Traíra, Tucunaré Olha aqui, ó Tá vendo a boquinha que ela tem? E ela tem ar aqui dentro, galera Entendeu? Então por isso que ela fica na superfície Bem legal essa isca aqui E Monster, né? Monster aguenta o tranco Uma isca da Deconto Já vou dizer o nome pra vocês Porque eu não conheço essa isca É uma isca chamada BBSD A Bass Beat Semi-Deep Trabalha em meia água E tem seu formato grande e atrativo Então, eu acho isso legal Dizem, né? Que as iscas gordinhas Tipo, as Crank Baits São muito boas pra Black Bass Então, provavelmente Por isso que eles fizeram Essa isca bem gordinha Uma isca diferente Eu nunca tinha visto Uma isca Com essa cabeça meio quadrada Tá vendo? Show! Deconto Deconto é material de qualidade Não tem o que dizer Ah, e aqui vem, ó A varejeirinha Galera, tá entrando Depois do inverno Obviamente, vem a primavera A primavera é a época De pegar tilápia na superfície Porque ela fica esperando Cair os bichinhos das árvores As sementinhas As folhas e tal E aí caem os bichinhos E elas atacam muito Na superfície No verão também Então, esse tipo de isca aqui, ó A varejeirinha Uma hélicezinha Você vem dando pequenos toquinhos Assim na superfície E pega muito Pega também bastante Saicânio, jacundá Lambari também Ataca esse tipo de isca E é legal Ou você usa com uma carretilha Com um equipamento bem leve Tipo 8 libras E um chumbinho Eles chamam de Boia de arremesso Não é chumbo Uma boia de arremesso na ponta Você consegue fazer o lançamento Dá uma olhada no Reino Baldwish No canal aí Pesca dinâmica Tem bastante desse tipo de material Ou você usa com molinete também Bem pequenininho Molinete 1500 Aí você consegue fazer arremesso Tranquilo com esse tipo de isca Porque ela é bem leve Aí, ó Camalesma Mandaram bullets pra gente Isso aqui é um material Que tinha muito pouco no Brasil E agora tá começando A surgir bastante Porque a pesca de isca soft Tá avançando bastante no Brasil Então legal aí A Camalesma fornecendo Bullet pra montagem Com isca soft E também eles estão mandando Anzóis aqui 4 barra 0 São ideais aí Pra pesca de traíra Com naré com shed Com iscas Camarão pra fazer anti-rosco Tá aqui É uma boa solução Eu vou tentar mostrar pra vocês Em breve Algumas pescarias assim O pessoal da Camalesma E a gente tem conversado Eles tem um material Bem legal Último item aí A Fishing News Uma revista Que tem A abrangência No Brasil todo Sempre com boas matérias Inclusive Vou ver se a gente coloca Quem sabe Nós estamos com uma pescaria Programada aí Quem sabe A gente sai aí Na casa Na capa Da Fishing News Em breve Beleza Tá aqui Fechou Valeu Tralha Box Galera Se você não conhece Tralha Box Dá uma entradinha no site www.tralhabox.com Aí você vai lá Escolhe seu plano Você vai ver lá Tem os preços de cada plano Tem plano especial De traíra e black bears Galera Quem O pessoal principalmente Aqui do sul Que não tem outros peixes Que pesca mais traíra Escolhe lá o plano traíra Aí vai vir iscas Materiais Que são mais associados Pra vocês E vai evitar Que vocês tenham Material aí Que fique parado E tudo mais Que são mais Pra tucunarés Ou outro peixe Tá Então Entra lá Dá uma olhadinha Você vai escolher Seu pacote De valor Que você quer E você vai começar A fazer o plano Você pode fazer Plano mensal Pode fazer plano semestral Plano trimestral Conforme você escolher Vai ter diferença de preço Ficando mais barato Conforme você For fazendo por mais tempo E O legal é o seguinte Galera Você pode cancelar A qualquer momento Tá bom Você pode cancelar Parar Pausar Começar de novo Troca de plano Quero outra caixa Não sei o que Muda tudo Lá no site Você faz tudo certinho Você vai receber por e-mail É bem tranquilo Galera Se inscrevam No canal Acessem minhas redes sociais Que lá eu deixo Todas as fotos Da pescaria Os bastidores E em breve Uma pescaria De nível nacional E estamos viajando Novamente E acompanhem lá No canal Salt Fishing Brasil No Instagram Beleza? Valeu Obrigado Até mais E tchau Tchau